Música Amante de Civic SI, famoso handan-dan, cortador de grama, pouco torque ou qualquer outro nome Vai amar esse vídeo assim como eu A gente vai fazer algumas compilações de carros aqui da Avenida Europa E vai colocar aqui pra vocês assistirem Então já deixa aquele like, não esquece, o Jata tá sendo sorteado de graça No primeiro link na descrição, vou só você lá no Instagram do Sotei e participar Fechou? Conto com a ajuda de vocês Não esquece, irmão, a gente tá falando de Civic SI Então só aumenta o som e curte o vídeo Música 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 Rondeiro, porra Esse é rondeiro, porra Porra, que orgulho que eu tenho a menação rondeira, velho Ah, isso é nóis, velho Música Mais uma aí, ó Pega a foto do Lucas Música 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 Caralho É bom demais, velho É bom demais Música 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 Vamos ver se é rondeiro, tô com o carro emprestado É vermelho ou é SI, velho Deu pra ver que o dono do Civic SI era aquele Uno que tava vindo atrás, entendeu? Aí deu pra ver, não é que o carro tava zoando aqui, o carro não era dele, é dono do Uno Música 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 Vai lá embaixo, eu quero que comentem que carro é esse que acabou de passar aqui, mas só a resposta errada Eu quero, vamos ver que balança mais engraçada, velho Música Música E aí 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 E agora vocês acabaram de acabar de ver uma versão de cara que tá com carro emprestado porque é rondeiro não passou cortando de giro e não passou redando do randandando a troca de marcha então a gente sabe que tá com carro emprestado E aí 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 Pega a monstra, a foto Não é rondeiro É, é emprestado É emprestado, é Deixa eu falar mais alto Tá... O que é isso? E aí 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 o 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